Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Milena Cozimenco e faço parte da plataforma Connect Smart Cities. Eu sou a entrevistadora de hoje do Conecta Talks, uma entrevista da plataforma Connect Smart Cities. E no programa de hoje, vamos conversar com Maurício Pimentel, diretor-presidente do Instituto das Cidades Inteligentes. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Milena. Eu que agradeço o convite e bem animado aqui de a gente poder bater um papo. Muito legal. O Instituto das Cidades Inteligentes está conosco para promover o desenvolvimento das cidades mais inteligentes e conectadas. E é um dos grandes parceiros do Connect Smart Cities e Mobility Nacional 2023. O Connect Smart Cities e Mobility é o maior evento de cidades inteligentes e mobilidade urbana do Brasil, que será realizado entre os dias 4 e 5 de setembro, no Centro de Convenções Frecaneca, aqui em São Paulo. E para você que ainda não se inscreveu, utilize o nosso cupom exclusivo, TALKS25OFF, e garante 25% de desconto na sua inscrição. Você também pode acessar o desconto pelo link que vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Então, antes da gente começar a nossa conversa, Maurício, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a missão e a trajetória do Instituto das Cidades Inteligentes. Olha, que legal. Essa é uma boa oportunidade de contar para vocês que a gente acabou de fazer 25 anos. No dia 1º de junho passado, agora, a gente celebrou 25 anos. Então, na verdade, nós somos um instituto privado, nascido aqui em Curitiba, e sediado até hoje em Curitiba, que nasceu para entregar soluções de tecnologia para o município de Curitiba lá atrás, mas que, nesse momento, atende a várias outras cidades e se dispõe a ajudar outras tantas cidades a se tornarem cada vez mais inteligentes. Lá no passado, a gente entregava soluções de conectividade, soluções de serviços. Hoje, a gente tem uma gama de mais de 200 itens de solução para cada município que se interessar pelo nosso portfólio. Nossa, muito legal. E, como você ressaltou, transformar as cidades é o propósito do ICI. E como o Instituto vem contribuindo para o aprimoramento da gestão pública, o avanço das cidades inteligentes e conectadas? Você pode ressaltar algum case do Instituto para a gente? Claro, claro. Milena, a gente precisa separar, talvez, isso em algumas fases históricas, vamos dizer. Num primeiro momento, a oferta que se fazia era uma oferta, como eu disse, de serviços, manutenção de computadores, instalação. Num outro momento, a gente partiu para um conjunto de soluções que eram de software, de fato. Então, várias soluções que rodam na mão dos servidores ou do serviço público e que facilitavam a vida da burocracia. Aí vem um outro momento, que é um momento onde a gente começa a envolver o cidadão. Então, por meio da web, por meio de soluções que o cidadão faz um self-service, que ele faz um autoatendimento, a gente começa a facilitar também a vida do cidadão. E no momento, hoje, nesse momento atual, ano 2023, a gente está buscando uma série de soluções que tragam o cidadão para o processo como um todo. Não necessariamente só para que ele tire uma guia, não necessariamente para que ele tenha acesso ou um canal de comunicação, mas para que ele possa participar também. Então, hoje, a gente tem sistemas que promovem eleição, que promovem aqui em Curitiba, por exemplo, o Fala Curitiba, que é um sistema que promove toda a participação da cidadania em decisões do governo. Além disso, as conexões. Eu acho que o grande segredo hoje é como é que o ICI ajuda as cidades a conectarem o que elas já têm e darem um passo além disso. Então, a cidade já tem lá a sua folha de pagamento, a cidade já tem o sistema financeiro, orçamentário, a cidade já tem um sistema de marcação de agenda. Então, já tem isso, que a gente chama de software legado. Isso já está lá, a gente não precisa desfazer nada. Mas como é que a gente vai integrando tudo isso de modo a otimizar o investimento, a trazer benefícios claros para o cidadão, o cidadão perceba, de fato, que a cidade cuida melhor dele? Então, esse é o tipo de ajuda e de apoio, baseado em tecnologia, baseado em alguns quesitos de engenharia, que a gente oferece para cidades que querem entrar na jornada de transformação para cidades inteligentes. Lembrando que isso é uma jornada. Isso não é um milagre, isso é uma jornada. Inclusive, uma jornada razoavelmente longa, com vários desafios que a gente vai enfrentando e ajudando os municípios a vencerem. Perfeito, muito legal. E o ICI também é reconhecido por oferecer um ambiente de trabalho, colaborativo e inspirador. Então, para poder gerar esse impacto nas cidades, como é o dia a dia aí no ICI? Olha, eu queria ressaltar alguns pontos importantes. Bom, primeiro, talvez o primeiro ponto mais importante, para certificar isso que você acabou de dizer e que eu agradeço a pergunta. A gente é líder ali num determinado agrupamento do Great Place to Work. Então, isso para nós já é bem importante. Quer dizer, é uma certificação de que a gente tem um ambiente, de fato, que são dos grandes ambientes para se trabalhar. A gente levou, o ano passado e esse, uma série de prêmios, ganhamos uma série de prêmios que têm a ver com a empresa ser inspiradora, ser inovadora, ser desafiadora. Então, esses prêmios todos só certificam um trabalho que vem sendo feito há 25 anos para que a gente tenha ambientes bem produtivos e criativos, inovadores. Além disso, há dois anos atrás, já na finalização ali daquele período de pandemia, a gente oficializou a campanha de teletrabalho. Então, a campanha de teletrabalho hoje, os nossos colaboradores hoje podem optar pelo teletrabalho. Isso deu uma dinâmica absolutamente diferente, que acabou resultando, inclusive, numa mudança física das nossas instalações. Então, hoje a gente tem ambientes mais claros, mais clean, mais espaçados, mais leves de trabalhar, e a gente tem feito um bom uso disso. Mas talvez esse não seja o ponto importante, o mais importante. O ponto mais importante está em como isso refletiu na dinâmica de trabalho. Então, como é que isso refletiu na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente faz reunião, na forma como a gente decide se um determinado item, uma pauta, tem que ser tratada como reunião ou como uma conversa, ou como uma troca de mensagens. Então, essa nova dinâmica trouxe uma satisfação para os nossos colaboradores, que tem sido vista a olhos nus. Além disso, nós estamos em um campo maravilhoso aqui, não sei se você consegue ver aqui um quadro, e o quadro mostra aqui umas árvores. Então, esse ambiente também é um ambiente que nos ajuda. Mas talvez o item mais importante, Milena, o ICI é capaz de lidar com um conjunto enorme de causas, porque as cidades têm um conjunto enorme de causas. Então, quando você fala de sistemas que apoiam transparência fiscal, a gente tem esse desafio aqui internamente. Ah, não, mas eu quero falar da causa animal. A gente tem esses temas aqui. Ah, eu quero falar da educação, da saúde, da cidadania, da participação democrática. Todas essas causas que você consegue imaginar que alguém possa, além de desenvolver o seu trabalho, abraçar uma causa como essa, a gente tem aqui dentro. Isso vai fazendo com que os nossos colaboradores migrem de sistema para sistema, vertical para vertical, e experimentem muitas causas que são essas contemporâneas, que a gente vive enquanto cidadão. Então, olha que legal. Eu, enquanto cidadão, tenho uma preocupação ambiental ou de limpeza ou do cuidado com as águas. E, quando venho trabalhar, tenho uma oportunidade de trabalhar exatamente naquela causa que me impressiona, que me emociona, que me motiva. Então, isso, para mim, é o principal ponto que o ICI é capaz de oferecer para os seus colaboradores. Ah, perfeito. Maurício, então, antes da gente finalizar aqui a nossa conversa, a gente gostaria que você compartilhasse um pouquinho das suas expectativas para o evento nacional do Connect Smart Cities Mobility. E, claro, a gente quer saber um pouquinho, um spoilerzinho de como vai ser a participação de vocês no evento. Olha, a expectativa é super alta. O ano passado nós estivemos lá e fomos super bem reconhecidos, acompanhamos a cidade de Curitiba, que teve lá também o seu momento de auge, um reconhecimento importante, recebeu. O prefeito estava lá e foi quem recebeu uma premiação, uma láurea lá, a respeito da cidade, e a gente ficou bastante orgulhoso. A nossa expectativa é que a gente consiga fazer algo bastante parecido com o que foi o ano passado, porque foi excelente. A outra expectativa é conversar com gente que está nesse mesmo meio que a gente. Então, sejam os representantes de município, sejam os nossos concorrentes, sejam aqueles que se interessam. Startups, né? Startups é um espaço importantíssimo hoje nos negócios. Então, essas startups que podem conversar com a gente, falar com a gente, apresentar alguma coisa. E o spoiler é soluções novas que a gente está levando, soluções de gestão do serviço público. Então, a gente vai levar um carinho. A gente vai estar lá num espaço pronto para receber quem quiser falar com a gente, e muito interessado nessas histórias que a gente vai ouvir por lá. Ah, muito bom. Maurício, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação no programa de hoje. Obrigada a todos pela audiência. E nos vemos no próximo Conecta Talks. Até mais, pessoal. Tchau, Milena. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.